Hoje vamos comentar aqui sobre Lincoln FNX Law, que aparentemente está voltando, ou pelo menos ele quer voltar. O Phoenix que foi de bicampeão de Major para sexto player substituto de um time aqui do Brasil. Que é a maior decadência, eu acho, de um player que jogou um Major, por exemplo. Porque imagina você em uma época que não é muito tempo atrás, tem o que, quatro anos por aí. Você ganha dois Majors, simplesmente os dois únicos que tem no ano. Você ganha esses dois, começa uma era do seu time no CS, CS Mundial ainda, que poucos times conseguiram firmar uma era no CS Mundial. Claro que eu me lembro, tem VP, Fanatic, SK e Astralis, acho que são os únicos que firmaram finalmente uma era no CS. Que foram times completamente dominantes nesse tempo inteiro. Então imagina só, você está no início dessa era do CS, do seu time no caso. E anos depois você está no banco de reserva de um time brasileiro nacional. Enquanto quase todos os companheiros de time que você tinha, estão jogando ainda em nível Mundial. Essa foi a história do Phoenix nesses últimos cinco anos. E aparentemente ele quer voltar, a gente vai falar um pouco sobre isso. Será que é possível o Phoenix voltar? Vou aqui levantar a discussão nesse vídeo, vou dar aqui a minha visão, a minha opinião. Como sempre, você já sabe, está cansado de saber não é possível. Você sabe que tudo aqui é a minha opinião, beleza? E você vai colocar aqui embaixo, claro, a sua opinião, a sua visão, o seu comentário. É FNX, rapaziada. O cara que ressurgiu das cinzas e aparentemente agora voltou pelas cinzas de novo. Lembrando que, cara, máximo respeito ao Phoenix e a história dele, o cara com certeza, já falei até em um vídeo dele sobre isso, que pra mim ele é o cara mais talentoso que já passou pelo CSBR. Em questão de talento nato, mano. Pra mim o Phoenix é o melhor da história. Mas não dá pra negar que agora o cara tá um pouco meio abaixo, assim. Um pouco caindo no esquecimento, mais ou menos. E pelo visto nem ele mesmo quer isso, cara. Porque o Phoenix depois saiu da SK porque ele foi quicado. E ele foi quicado por problema interno, não foi nada relacionado à skill dele no jogo. Então questão de skill no jogo, o Phoenix nunca deixou a desejar. Mas outras questões como fogo, por exemplo, realmente deixava muito a desejar. E tornou o Phoenix um player inviável em qualquer time. Tanto que desde quando ele saiu da SK, ele passou por 6 times diferentes. Saiu da SK, foi pra Immortals, passou 3 meses na Immortals. Foi quicado também. Depois ele criou a não tem como de CS. O time durou lá uns 5 meses e acabou. E os jogadores continuaram sem ele na equipe por outra tag. Depois ele foi pra Red, depois ele foi pra Imperial. E agora por último ele tá na Paquita como 6th player. E esse vídeo aqui é patrocinado pelo K-Drop, que é o site que mantém esse canal aqui de pé. Porque eu já falei pra vocês, eu não ganho nada do YouTube em si. Então o K-Drop é o que mantém esse canal aqui ativo. Lá é o site de abertura de caixa. Você pode ir lá, começar a jogar e pode depositar até mesmo em skin pra começar a jogar, beleza? O link vai tá aqui embaixo. Entra lá e não esquece de usar o cupom BURNING. Tu vai ganhar 5% de bônus em qualquer depósito que você fizer, beleza? O FNX, bem campeão de mesmo, há mais de 15 anos de CS por aí, tá no banco de reservas da Paquita. E eu tenho certeza que ele não gosta nem um pouco disso. E é por isso que o Fenix postou esse tweet. Ele falou que cansou e tá na hora de mostrar de onde ele nunca deveria ter saído e FNX is back. É claro que esse de onde ele nunca deveria ter saído é o CS mundial, o CS tier 1. É o CS competitivo e não o CS de 6th player daqui do Brasil. Então aparentemente o Fenix quer muito voltar a jogar CS, sério jogar CS competitivo mesmo. E a única opção dele pra mim atualmente é o projeto do Coldzera. É a única opção do FNX de voltar a jogar um CS um pouco mais competitivo, que tudo indica que o Fer também vai estar nesse projeto. E assim, mano, na minha visão, cara, seria um voto muito de confiança dessa vaga pro FNX. Porque eu acho que o Fenix tem total capacidade de voltar a jogar CS no nível mundial. Capacidade e talento ele tem, mas assim, ele já pisou na bola muitas vezes. E quebrou a confiança muitas vezes. Mas até hoje ele não deixa de ser amigo do Coldzera e do Fer, de ninguém na verdade. Mas é como eu falei, seria muito voto de confiança o Coldzera e o Fer colocarem o FNX nesse projeto. Aí depois que o FNX postou esse tweet, ele começou a postar algumas coisas um pouco mais... Diferentes assim, no mínimo. Eu tive que ver por outros Twitter, porque eu tô bloqueado. O FNX bloqueou por nenhum motivo até hoje, eu não sei. Mas isso foi lá em 2016, se eu não me engano. Então assim, depois disso o FNX postou os modinhos que se preparem. E depois ele postou que se você conhece ele baseado no que ele era há um ano atrás, você não conhece ele mais. E hoje, na real, há uma hora atrás, ele postou faz o FFF. Que FFF poderia ser de Fallen, Fer e FNX, como era em 2016, por exemplo. Ou pode ser F de Fúria, mas eu não vou criar nenhuma teoria aqui, porque eu não tô muito afim de fazer isso. Vou deixar essa função pra vocês, beleza? Comenta aqui embaixo o que você acha do FNX, cara. Agora sim, vou falar aqui o que eu acho do retorno do FNX, se é possível ou não. Então, pra mim, o fato é, se o FNX quiser, ele consegue muito fácil voltar a competir no CS Mundial. O FNX não é jogador pra ser somente do cenário BR, muito menos pra ser sexto player de um time. A experiência que esse cara tem, o talento que esse cara tem, com certeza ele não devia estar como sexto player de uma equipe. E eu acho que os únicos players capazes de colocar o FNX na reta e direitar esse cara pra ele ter um foco são os antigos companheiros de time dele, o Fê e o Coldzera. Pra mim, são as únicas pessoas que o FNX iria escutar e respeitar pra poder seguir um foco no jogo. Coisa que provavelmente ele não tinha aqui no Brasil, por exemplo. Então, pra mim, capacidade do FNX tem de sobra, só basta ele querer e ter alguém pra poder incentivar e colocar ele no caminho certo. Então, essa aqui é a minha opinião sobre o FNX, beleza? Vou pedir uma coisa pra vocês, se inscreve nesse canal, é muito importante. Tem um sorteio rolando, pra quem não sabe ainda, de 1K Point Disarray. O link vai estar aqui embaixo. Você tem que ir lá só e cumprir 3 entradas, mano, é muito fácil. Você vai ter que me seguir no Twitter, me seguir no Instagram e tá inscrito aqui nesse canal. É só isso, você vai estar participando. É muito rápido, muito fácil, muito simples, eu falei pra vocês. É só 3 coisas e você tá no sorteio. Então, o link vai estar aqui embaixo, beleza? Ativa o sino também, que é para você não perder nenhum vídeo, é muito importante. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, um abraço e tchau. 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 Tchau.